Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O humor ficará despreocupado. Você ficará ansioso por novos prazeres sem se perder. Você se sentirá pronto para melhorar seu estilo de vida diário. Pense também em restabelecer seu equilíbrio nutricional. Você estará menos emotivo do que o normal. Isso o torna muito eficaz na resolução de determinadas situações. Você deve tomar precauções contra o frio e o vento. O ar não será um elemento amigável para você hoje. Você está muito melhor no controle de suas emoções agora. O que lhe permitirá ser mais perceptível em relação às pessoas ao seu redor. Você terá um bom desempenho, mesmo depois de uma atividade intensa. Você está em excelente forma. Você precisa gastar seu excesso de energia. Humor Você sentirá que alguém está tentando abusar de sua generosidade. E com razão, seja seletivo em todas as suas escolhas. Não se sinta culpado se não puder ajudar todos que pedirem. Pense por si mesmo. A confusão reinará hoje. E isso é muito bom para você. Pois lhe dará tempo para relaxar. Amor Dê rede a solta aos seus desejos e caprichos sentimentais. Um verdadeiro vento de loucura está soprando em sua vida emocional. E a euforia Não misture assuntos pessoais com trabalho. O inesperado será maravilhoso. Você precisa estabelecer seus planos e deixar a aventura fluir. Isso lhe trará imensa satisfação, mesmo que você não esteja no controle da situação. Sua autoconfiança aumentada permite que você se abra para os outros de forma genuína. Seu charme radiante e sua determinação estão mais em evidência do que nunca é hora de dar sugestões. Dinheiro Você estará determinado a resolver assuntos urgentes sem dar voltas inúteis que poderiam ter efeitos negativos sobre sua energia. Se você se concentrar, será capaz de finalizar detalhes importantes. Não se desvie de seu curso apesar das dúvidas que o cercam. Atividades muito diferentes o aguardam. Você não ficará entediado, mas tenha cuidado com gastos impulsivos. Trabalho Você conseguirá se organizar para aceitar novos acordos relacionados ao seu futuro profissional de longo prazo. Tudo relacionado a desenvolvimento, criatividade ou reorientação profissional será favorecido. Arregaçando as mangas Será fácil dar um passo atrás e pensar em seu trabalho, sem se esquecer de sua vida particular. Tenha um bom dia peixes, até amanhã.